Esqueça o que te fizeram de mal. É muito interessante na história de José, já no Egito, muitos anos depois de ele ter sido lançado no poço e vendido como escravo pelos próprios irmãos, lá no Egito ele tem um filho e ele põe o nome do filho de Manassés, que significa Deus me fez esquecer todo o trabalho, todo o sofrimento na casa do meu pai. Muito interessante porque isso demonstra que José é uma pessoa que tinha uma habilidade de esquecer o mal que era feito contra ele, que foi feito contra ele. Não era uma pessoa que facilmente guardava raiz e amargura, rancor, ferida. É uma pessoa que virava a página do seu passado rapidamente, que se movia rapidamente para o futuro. E mesmo sem ter encontrado os irmãos, ele já no seu coração havia se acertado com Deus e com eles. Já havia liberado perdão. Tanto que o nome do filho dele é Deus me fez esquecer. Quisera eu e você termos essa habilidade, essa maturidade e sabedoria de José de não se achar bom, orgulhoso o suficiente, de achar que não deve perdoar, que não deve liberar perdão. Ou de achar que eu não devo esquecer aquilo que me fizeram de mal. E normalmente a gente fala, eu nunca mais vou esquecer o que você me fez. Como se tivesse um ato vingativo, um pensamento vingativo por trás. Eu nunca mais vou esquecer. Ou isso eu nunca, eu não admito que você faça isso comigo. E na verdade isso se resume a orgulho. Uma pessoa que se achou boa o suficiente, ou boa demais, foi Pedro. Em Mateus 18, Pedro pergunta para Cristo, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Senhor? Sete vezes? E é interessante, porque Pedro ainda com a mente legalista, com a mente religiosa, querendo regras, querendo uma quantidade ideal para quantas vezes você deveria perdoar. Ele já estava se achando, talvez, bondoso demais, porque a regra, a cultura, o comum na época para os judeus era perdoar três vezes. Está escrito em Amós. Isso era o uso corrente. Eu perdoo por três vezes uma pessoa que fez uma dívida, contraiu uma dívida comigo. Então, Pedro, ao chegar a Jesus e dizer que deveria perdoar até sete vezes mais, talvez se achando que estava fazendo mais do que o uso comum, mais do que cultura local, pedia. Então, Pedro estava se achando bom, estava se achando o perdoador. Até que Cristo vem e diz, não, não, você vai perdoar setenta vezes sete. Cristo remove todos os limites com relação a quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Na verdade, agora não se trata de quantidade de perdão, não se trata de quantas dívidas eu devo perdoar por dia, mas se trata agora de eu ter uma natureza perdoadora, uma natureza que esquece fácil o mal que me faz. Nós aprendemos com José, nós aprendemos com Jesus. Nós não devemos ser suficientemente bons, nós não devemos nos sentir bons demais para não perdoar, para não esquecer e para não liberar os nossos irmãos das dívidas que eles fazem conosco. O que você acha disso? Deixe um comentário aqui embaixo, deixe uma curtida e compartilhe esse vídeo com quem está precisando. De repente, esquecer uma ferida, ser curado de uma ferida, esquecer um mal que foi feito no passado. Alguém que está precisando virar a página da sua vida. Então é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar o canal e a gente se vê na próxima reflexão.